Olá, meu chão, sou o Eduardo Neto, eu sou recém-graduado no curso de Comunicação Social pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Vou apresentar um pouco hoje sobre o meu trabalho de conclusão de curso, um documentário chamado Memento Viver e Lembre-se de Viver. O documentário tem 30 minutos e 36 segundos de duração e é o gênero documentário performático, a gente está chamando de self-documentário, explico um pouco mais à frente sobre, e foi orientado pela professora doutora Bethânia Maria Vilas Boas Barreto com a minha direção. E a ideia é produzir um documentário que exibisse a rotina de dois homens negros gays e mostrar o seu dia a dia através de diários de bordo e como o fato de existir uma ferramenta de resistência e como a representação de pessoas LGBTQIA+, no processo de envelhecimento pode ser apresentada de forma fidedigna no audiovisual. A ideia surgiu quando meu pai faleceu, em janeiro de 2021, e que me trouxe uma série de gatilhos e uma delas foi temer a velhice, não me enxergar na velhice. E eu não conseguia enxergar esse processo como um processo natural. E graças também à não existência de tantas referências no meio LGBTQIA+, e eu sendo um homem negro gay, eu comecei a temer ainda mais porque eu não me via como parte de uma pessoa que queria envelhecer, uma pessoa que estava nesse processo. E devido a isso eu comecei a me questionar como vai ser o meu processo de envelhecimento? Será que eu vou alcançar a velhice com saúde? Vou chegar na velhice mesmo de fato? E graças a esses caixonamentos, essa não existência também, ou pouca existência nas mídias sociais, em representações sociais, eu decidi que estava na hora de construir um produto audiovisual, que contasse essas histórias e que auxiliasse tanto a mim, intrinsecamente, mas quanto outros que também estão no processo de envelhecimento, a passar por isso de forma tranquila e enxergar que esse é um processo, sim, natural. O objetivo do documentário, então, era de construir um espaço sócio-educativo, sócio-cultural, que representasse pessoas LGBTQIA+, no recorte de pessoas negras, através de um documentário, através do audiovisual. E que, para além disso, também fosse um espaço de discussão sobre como essas pessoas são representadas no audiovisual, para que a gente começasse a ser questionado por que elas não estão sendo representadas de forma fidedigna. A metodologia do documentário foi construída de forma concomitante. Então, as etapas de pré-produção e pós-produção meio que aconteceram ao mesmo tempo, porque era um produto muito experimental, né? A ideia de construir um produto novo, um formato novo, no meio de uma pandemia, com pouco recurso, então, alguns processos acabarão acontecendo ao mesmo tempo. E, para categorizar esses processos, eu trouxe o conceito das estações para cada uma das etapas, sendo a pré-produção, o inverno, a produção, a primavera, e a pós-produção, o outono. Então, na pré-produção, o inverno, a gente começou a ter algumas ideias que não puderam acontecer devido ao atual cenário pandêmico. Então, a primeira ideia, que era construir um documentário maior, não pôde acontecer pelos riscos de ter muitas pessoas no mesmo set. Então, descartamos essa ideia e partimos para a experimentação. Como a gente iria construir um documentário que faz o envelhecimento de pessoas LGBTQIA+, no meio de uma pandemia sem recurso. Daí surgiu o conceito, estudando, pesquisando, de self-documentário, que é a ideia de que cada pessoa represente a si dentro da sua casa, com suas rotinas, e que é pautado também nos vlogs, no começo da internet, que as pessoas pegavam seu celular, seu dispositivo, e gravavam seu dia a dia. Tendo essa ideia, a gente partiu para o formulário no Google para descobrir quem seriam os nossos possíveis entrevistados e o nosso público, o nosso público-alvo. Também utilizamos o aplicativo de paquera para descobrir quem seriam essas pessoas, sendo que 90% dos respondentes disseram que não se enxergavam na velhice, para aqueles que são jovens, e para os que já estavam na velhice, diziam que não se sentiam representados com as mídias atuais e com filmes e séries e o audiovisual atual. E graças a isso, nós conseguimos descobrir e escolher nossos personagens. O documentário tem dois personagens, eu sou um deles e o outro é Maurício, que é um rapaz de 54 anos que também é membro do movimento LGBTQIA+. E nossas histórias acabam se completando. E a ideia era que a representação acontecesse de forma muito íntima. A gente fez diários de bordo que mostravam desde o momento que a gente acordava até a hora de dormir, para reforçar a ideia de que eram corpos, são corpos que existem. O processo de envelhecimento não é finito. Ele está acontecendo a cada dia. E aí utilizamos esses dois personagens, tanto eu como o Maurício, dentro de um documentário que mostrava suas vivências, suas saídas para a bar, curtição com os amigos, mas a partir da sua visão do seu celular. E aí ainda na pesquisa a gente descobriu o conceito do devir limitado, que é um conceito do Deleuze, que ele disse que o tempo não existe no passado, no presente, nem no futuro, fisicamente falando que existe a matéria. Mas ele fala que existe um devir limitado, que é um processo que não está em nossas mãos, vamos chamar do acaso, e que ele vai acontecer. O que a gente tem que fazer é entender que esse processo acontece diariamente, ele acontece o tempo todo. Então a gente não consegue ter controle. Então eu comecei a entender que eu não poderia controlar, que a velhice chegaria para mim. A velhice chega para todo mundo, ainda que de uma forma não natural algumas pessoas venham a falecer, ou não cheguem na velhice antes do processo de fato, mas ele tem que chegar para todo mundo. E a velhice não é o fim de tudo, não é o fim da vida. É mais um processo que existe em todo ser vivente. A produção a gente está chamando de primavera, e eu dividi em duas etapas, do diário de bordo e das performances. Os diários de bordo aconteceram em nove dias. A ideia era representar tudo aquilo que a gente fazia, da hora que a gente acordava até a hora que a gente dormia, mostra as nossas vivências e a confiança que cada um tinha no outro. Porque Maurício pegou o celular dele, gravou o seu dia a dia, e eu gravava o meu dia a dia. E a gente só enxergava o que foi gravado no final do dia. Então era sempre uma surpresa quando chegava o material de Maurício. E a ideia também do que o Leibreton traz é a representação de si. Cada um consegue falar sobre si de forma mais fidedigna do que um outro pode falar sobre si. Então pensando que como eu iria construir esse audiovisual, eu não posso falar pelo outro, mas eu posso dar um espaço para que esse outro possa falar sobre si. Porque o voz sem local de fala é o mesmo que silêncio. As performances foram pautadas nas estações. A ideia era de que cada performance trouxesse uma estação, até também trazer a questão da passagem de tempo. Só que a gente repensou um pouco as estações. E a gente se pautou na psicologia das cores, onde cada cor, segundo Eva Heller, cada cor traz um sentimento. Só que a mesma autora diz que cada sentimento é atribuído à vivência de cada ser. Então a gente repensou um pouco cada cor que teria essas estações. Então, por exemplo, o inverno trouxe um tom mais frio, porque era a forma como a gente enxergava o inverno. Um afastamento da realidade, um sentimento mais frio que a gente sentia no inverno. E a ideia das performances era que abrisse com a minha dúvida sobre esse processo de envelhecimento, já que eu estou um pouco mais distante, e que fosse respondido, resolvido com a vivência de Maurício, que é uma pessoa que está mais próxima do processo de envelhecimento. A produção foi criada de forma... foi em coautoria. Então todos os textos foram construídos tanto por mim quanto por Maurício, em reuniões online. E as ideias também das performances, de tudo que acontece em tela, foi construído de forma coletiva. A equipe foi composta por mim, por Maurício e por Wagner, que foi quem cinegrafou, fez as imagens de drone. E tanto eu quanto o Maurício fomos responsáveis pela produção, pela captação das imagens e pela construção da narrativa, enquanto performance. Após a produção, a gente está chamando de Outone, e a gente utilizou o Premiere e o After Effects pré-edição, para montagem. Tivemos algumas dificuldades, algumas dificuldades, porque meu computador era um pouco antigo, então isso meio que atrapalhou o processo, o fluxo. A ideia foi que cada performance marcasse um bloco do documentário, então as estações marcando essa passagem do tempo. E também a gente utilizou um conceito que o Guzman traz, que é o retrato vivo, que é a ideia de construir uma obra de arte em movimento. Então todas as performances têm esse apelo mais subjetivo, mais poético, que remete a uma obra de arte. E a edição durou cerca de dois meses, e nós tivemos apenas três cortes, sendo que o último corte foi o mais diferente de todos. e o primeiro foi o Guião. Os sons do documentário foram feitos sem trilha, a gente não utilizou nenhuma trilha sonora. Todos os sons foram ambiência, paisagem sonora, fóres, efeitos sonoros, porque a ideia era de que a trilha não sobressaísse a realidade. E a construção do arco dramático viesse através do som. Então a gente reforça muito os respiros, a chuva é um marcador muito forte no documentário o tempo todo, choveu durante esse período todo, então a gente utilizou a chuva como um construtor do próprio arco dramático para o documentário. E utilizamos o Audition e o Premiere também, pré-edição da parte sonora. E foi de tudo que deu mais trabalho foi construir esse arco dramático através do som. Então o que é que fica de consideração final, né? De que existe uma urgência, uma urgência de construir, discutir as questões de envelhecimento para pessoas LGBTQIA+, no audiovisual. A gente conseguiu alcançar os objetivos, a gente acredita que conseguimos alcançar os objetivos, né? Representar a vivência como ferramenta de resistência. Os desafios que existem em falar sobre si, né? Não é fácil você se colocar falar sobre si. E que esse documentário também vai servir como novas iniciativas de discussão sobre o envelhecimento de pessoas que ainda não se enxergam no processo de envelhecimento, né? Pessoas LGBTQIA+, que não se enxergam lá ainda. E eu deixo essa última frase, que a vida é um processo lento, complicado, assustador, que possamos nos perder diversas vezes, esquecer de nossas essências quantas vezes for necessário, mas que sempre possamos nos lembrar de viver.